Eu sou do Sul Com Martinho Francisco Programa Eu Sou do Sul Meus queridos amigos de todo o Brasil Mais uma vez sejam vocês bem vindos Ao nosso programa Eu Sou do Sul Pra você o nosso abraço Fraterno, carinhoso E eu quero desejar a partir de agora Já um feliz ano novo pra vocês Sabe por quê? Porque no Brasil o ano começa depois do carnaval E já tá começando né Quinta-feira começa o ano brasileiro Queremos que seja um ano Abençoado por Deus Um ano de Copa do Mundo Um ano de política Que realmente as pessoas que lá estão Pensem um pouquinho neste povo Pensem um pouquinho nas coisas boas Que eles podem fazer Que possam nos representar dignamente acima de tudo Independentemente de partido E que defendam a família brasileira Hoje praticamente jogada Lá no fundo E é o que nós queremos Recuperar um pouquinho A dignidade da família brasileira Que seja um pouco mais respeitada Pelos meios de comunicação em todos os sentidos Tá bom? Por isso eu quero chamar o Chiquito e Bordoneio Aliás que fizeram uma canção espetacular E que cantam pra gente E é isso que eu quero dizer Obrigado Senhor Na vida Temos muito mais A agradecer Do que pedir a Deus Por tudo que somos E que temos Por isso o Chiquito e Bordoneio Canta Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pelos raios de sol Que clareiam e aquecem as minhas manhãs Obrigado Senhor Pelo dom de cantar E também conquistar Amigos e fãs Obrigado Senhor Pela noite que acalma E adormecem as almas E a voz dos tarrãs Obrigado Senhor Por me livrar do perigo Me protegendo na vida E mateando comigo Obrigado Senhor Por eu ser quem eu sou Obrigado Senhor Por me dar teu amor Obrigado Senhor Por eu ser quem eu sou Obrigado Senhor Por me dar teu amor Obrigado Senhor Pela água da ponte Que mata minha sede Quando eu precisar Obrigado Senhor Pela vida que tenho Uma estrada comprida Mais que eu possa andar Obrigado Senhor Pela mãe natureza A mais perfeita beleza Que você criou Obrigado Senhor Pelo pão na minha mesa Que colhemos a terra Que você germinou Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por eu ser quem eu sou Obrigado Senhor Por me dar teu amor Obrigado Senhor Por eu ser quem eu sou Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por me dar teu amor Obrigado Senhor Que eu possa enxergar E também abraçar As pessoas que amo Obrigado Senhor Pelo dom de falar E também escutar As pessoas que chamam Obrigado Senhor Pelo abraço do amigo Um sorriso sincero De uma criança Obrigado Senhor Por eu ser quem eu sou E saber perdoar Como você me ensinou A Crelu chega aos seus 50 anos Gerando energia limpa, renovável e sustentável Para 36 municípios do Norte Gaúcho Com compromisso ambiental e responsabilidade social É desenvolvimento para o campo e a cidade Gerando mais qualidade de vida para todas as famílias Grupo Creluz 50 anos Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Voltamos com o nosso programa Eu Sou do Sul Um abração para a nossa querida Creluz Este ano mais um aniversário E sem dúvida nenhuma Merece o nosso aplauso Por tudo aquilo que tem desenvolvido Energia limpa, sustentável e renovável Creluz É isso aí Um abraço aí para o meu grande presidente Amigo Que está sempre com a gente E a gente não pode esquecer Essas empresas que desde o princípio Desde o princípio Estão com a gente aqui na nossa Programação O nosso programa Eu Sou do Sul Tá bom Um abraço para todo o pessoal querido Da nossa abençoada Creluz Tá bom gente amiga Deixa eu mandar um abração para o pessoal Dos irmãos Cunha e Chapecó Já em breve Um dos grandes parceiros aqui do nosso programa Eu Sou do Sul Tudo em vidros Para todo o Brasil Da mais alta qualidade Nós vamos estar mostrando para vocês Tá bom gente amiga Então aguarde Vem aí uma nova empresa Aqui no nosso programa Eu Sou do Sul Tá bom gente amiga Deixa eu trazer mais canção E dizer que é um privilégio muito grande Estar na companhia de vocês Abraço mais uma vez ao pessoal querido de Gaurama Estivemos lá muitíssimo bem recebidos Prefeito Leandro Vice Elias Tudo aquele pessoal O Renan Entendeu? Todo aquele pessoal que nos recebeu tão bem Pessoal querido do CTG Sinueiro dos Ervais Eu vou chamar agora Sentimento de Trovador O Borca Veia Que continua com seu legado A sua história E canta bonito Aqui no nosso programa Eu Sou do Sul Bem, vamos lá O Soros e Guíamos Apoio YouTube Pessoaluita O Re Brock O resurrected Essa gaita velha chora nos meus braços Esse peito de aço chora por amor Ficará na história através dos tempos Todo o sentimento destetrovador Noite em lua arada, cantando de galpão O jorna é violão pra alegrar a moçada Charla é poesia, amargo chimarrão Embaçada em mão em mão pra romper das madrugadas Enquanto eu viver, hei de honrar meu nome Sem morrer o homem, não morre a memória Quando chega o dia, será despedida Deixarei a vida para entrar pra história E ao chegar no céu, não levarei o medo Falarei a São Pedro, patrono das alturas Pedir o silêncio, trocou de barulho Não ter levado orgulho pra levar a alma pura Essa é a parte difícil, meu companheiro É difícil pra ti, que é um pecador Um abraço pro meu amigo Doné Teixeira Quero ver E quando eu tomar com prazer Eu digo que entre os humildes Não usei de luxo Só ganhei alegria E cantei pro povo Posso morrer novo Mas morrer gaúcho Atenção você interessado em ser um representante do Instante Gel em todo o Brasil Entre em contato pelos fones 49-3329-7729 Ou 499-8868-8314 Seja um representante de sucesso do Instante Gel em todo o Brasil Falando sempre em nome das facas Serra Grande Olha essa faca que eu tô mostrando pra você Faca pra Lida É uma faca especial Você pode pedir aqui no site agora Eu vou botar o número do telefone Maciel, me atenda meu povo do Brasil inteiro Que está usando as facas Serra Grande Para saborear aquele churrasco Para a faca pra Lida De campo Seja lá onde for Tá bom? Eu daqui uns dias vou estar conversando com o Maciel Exatamente sobre essas novidades Que estão surgindo Nas facas Serra Grande Tá bom, gente amiga? Então fique ligado Que sem dúvida nenhuma A gente vai estar mostrando de primeira mão aqui pra vocês Tá bom? Um abraço em nome das facas Serra Grande Pra todo o Brasil Falamos em nome da Estante Gel Já no domingo passado Atenção você de todo o Brasil Estante Gel é um produto revolucionário Que auxilia realmente Naquelas doramas do corpo Pra você que é da Lida Eu sei quantas e quantas milhões de pessoas Me assistem neste momento E que tem alguma forma de dor do seu corpo Do cansaço Seja em cima do lombo de um cavalo Seja lá no manejo da cerca Seja lá na hora de cortar grama De plantar, enfim, de colher E aí chega de noite E você não consegue dormir Tá bom? Um produto que vai auxiliar você e muito Se chama Estante Gel E atenção Ele vai pra todo o Brasil Você gostaria de receber? Você gostaria de ser um representante Da Estante Gel em todo o Brasil? Então ligue agora Pra os números que aparecem aqui Entre em contato Ou durante toda a semana aqui Para que você possa ser um representante Em sua região E revender o produto Estante Gel Que eu tenho certeza Que vai alcançar O Brasil inteiro Tá bom, gente, amiga? Tô falando sério Deixa eu trazer mais canção bonita Em nosso programa Hoje é bastante canção, hein? É pra você ficar ligado Porque domingo que vem Já tem um programa super especial Provavelmente os carreteiros Estaremos recebendo aqui Nos estúdios Nos novos estúdios Aqui da Ponta Norte Comunicações E também é clara do programa Eu Sou do Sul Tá bom? Quem canta pra gente agora É Clóvis Mendes Que também vai estar com a gente, né? Tertúlia É o nome desta canção Que linda canção Ele cantou Leonardo Tertúlia Uma chamarra Uma fogueira Uma chinota Uma chaleira Uma saudade Uma que amargo E a peonada repassando o trago Noites cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago Uma chamarra Uma fogueira Uma chinota Uma chaleira Uma saudade Uma que amargo E a peonada repassando o trago Noites cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago Tertúlia É o eco das vozes Perdidas no campo afora Cantiga brotando lido Novo prenúncio Novo prenúncio de aurora É rima sem compromisso Julgamento ou castração Onde se marca o compasso No bater do coração Uma chamarra Uma fogueira Uma chinota Uma chaleira Uma saudade Uma cheirando a peonada Uma cheirando a peonada A peonada repassando o trago Noites cheirando a querência Nas tertúlias do meu pago Uma chamarra, uma fogueira Uma chinota, uma chaleira Uma saudade, um mate amargo E até o nada repassando o trago Noite chegando a querência Nas tertulhas do meu pago É o batismo do sem nome Rodeio dos desgarrados Grito de alerta no campo Tribunado injustiçado Tertulha é o eco sonoro Sem porteira ou ar amados Onde o violão e o poeta Podem chorar abraçados Uma chamarra, uma fogueira Uma chinota, uma chaleira Uma saudade, um mate amargo E até o nada repassando o trago Noite chegando a querência Nas tertulhas do meu pago Quando ganha alma, o aço vira arte Faca Serra Grande Mais de um século de tradição Na confecção de facas artesanais exclusivas Facas Serra Grande Mais que uma faca Uma obra de arte Produzidas em gramado Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Diretamente dos melhores herbais nativos de Bituruna no Paraná para todo o Brasil e países do Mercosul Erva Mate Erva Mate Quero Mais O mais puro sabor dos melhores herbais nativos para o seu chimarrão Passando de mão em mão, não importa a idade Seja prenda ou peão Cultuando a amizade e também a tradição Erva Mate Quero Mais O sabor que você prova e não esquece jamais Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Para finalizar aqui o nosso programa Eu Sou do Sul Estamos nos aproximando de uma data muito especial Dia 13, agora de fevereiro A Radio Ametista completa mais um aniversário São 34 anos de história É isto mesmo E muito em breve esse ano ainda A Radio Ametista estará passando Para a categoria FM 88.5 Fazendo parte do Grupo Ponto Norte Comunicações Tá bom? Eu quero falar aqui da Erva Mate Quero Mais Que muito em breve Atenção você Estaremos, né, meu amigo Ademir Aliás, onde vai a Erva Mate Quero Mais Onde você tiver uma festa especial de primeira Atenção você Você gostaria de fazer uma mateada Com a presença da Erva Mate Quero Mais Com a presença do programa Eu Sou do Sul Então entre em contato com a gente Entre em contato com o pessoal da Erva Mate Quero Mais Eu tenho certeza total e absoluta Que o seu evento vai ser um sucesso Porque vai estar sendo divulgado para todo o Brasil E também em países do Mercosul Tá bom? Muitas novidades Inclusive com a Erva Mate, né Ademir? Bem especial aqui para vocês A Erva Mate do programa Eu Sou do Sul Já imaginou? Quer levar para todo o Brasil? Então aguarde Gente, amiga Assim eu quero encerrar aqui o programa Eu Sou do Sul Desejando tudo de bom Muito sucesso Muita paz Muita alegria Tudo de bom Que Deus abençoe carinhosamente a vida de cada um de vocês Meu amigo Edson Dutra Tá me devendo a visita, hein? É, esse ano Não vai se escapar Quero dizer para vocês Que foi um privilégio grande estar na companhia de vocês E eu chamo Os Serranos Para encerrar mais um programa Eu Sou do Sul Beijo do fundo do meu coração Fiquem com Deus E até domingo que vem Dei de rédeas em busca de um baile campeiro A luz de canjeiro queimando o pavio Cheguei como chega sem dar ou de casa De primeira vaza dancei o bugio Dancei toda noite levando comigo O resto de baile no meu assovio Lembrando da moça da flor no cabelo Pedindo ao laiteiro o mesmo bugio Olha o bugio da fronteira Ronco, bugio de lago Pacaria e Serra Baixa Mas esse veio da fronteira Com chapéu de barba e cacho De bomba cheia, alpargata e gaiteiro De oito baixo De bomba cheia, alpargata e gaiteiro De oito baixo Se eu te pego o bugio e te toso Te tosando, te tiro o cartaz Eu te largo de cola erguida E a cachorrada de atras Não tenha pera dessa gaita preta da minha rock Vamos tocar um bugio pro Brasil inteiro Dançar e gostar de conhecer Com bugios que cantamos ao povo Surge um novo contando lorotas E trazendo na mala de viagem Na bagagem de mil anedotas Diz que veio de um pago distante Quando o diabo perdeu suas botas Com bugios que cantamos ao povo Surge um novo contando lorotas No lugar onde posa o bugio Lobisome se manda a lacria Paga a lume e apaga o candeiro E o sol chega mais tarde no dia